Eu quero trazer uma palavra de Deus de conforto e de consolo para o seu coração. Mais do que isso, uma palavra de esperança para você que estava aí imaginando que Deus se esqueceu de você, que Deus não está vendo pela situação pela qual você está passando e você orando, ou às vezes até reclamando, disse, Deus, será mesmo que o Senhor está me ouvindo? Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro de 2018. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 47 a 49. Esse é aquele momento em que Filipe encontra Jesus. E ao encontrar Jesus, ele fica feliz e vai apresentá-lo ao seu irmão Natanael. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, De onde me conheces? Jesus respondeu, Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Essa palavra, Mestre, tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, Expressa uma revelação que Natanael teve Quando Jesus declarou que havia visto ele debaixo da figueira. A Bíblia não explica exatamente como foi e quando foi que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Mas fica muito claro para nós Que essa declaração impactou Natanael. Que Natanael ficou impressionadíssimo Com o fato de Jesus saber que ele estava debaixo daquela figueira. Foi mais ou menos igual àquela situação Em que Pedro presencia aquele milagre da pesca maravilhosa. Quando Jesus convida Pedro para lançar a rede ao mar E mesmo depois de ter passado a noite toda tentando pegar alguma coisa, não havia pego, Pedro diz, Mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes. E aí Pedro lança as redes e consegue apanhar tantos peixes a ponto do barco querer ir a pique. E aí Pedro cai de joelhos diante de Jesus e diz, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Ali naquele momento Pedro teve a revelação de que aquele que estava dentro do seu barco Não era simplesmente mais um bom homem de Deus, mais um profeta, Mas era Deus encarnado na presença dele. Por isso que ele se jogou diante de Jesus dizendo, Mestre, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Ele entendeu que Jesus era Deus na pessoa de homem. Talvez seja essa a mesma sensação que Natanael teve Quando Jesus o diz que havia visto ele debaixo da figueira. Só para a gente pensar um pouco, refletir um pouco acerca desse texto, Eu quero dizer para você o que alguns dos estudiosos dizem acerca dessa figueira. Alguns deles dizem que esse fato aconteceu quando a mãe de Natanael, Quando ele ainda era um bebezinho, Ela ia para fazer os seus trabalhos e o colocava debaixo de uma figueira, Quando ele ainda era um bebê. Alguns dos estudiosos dizem isso. Eu não posso afirmar com clareza, com verdade, porque não é o que está na Bíblia. Mas é fruto de pessoas que estudam, que procuram mais informações. Agora, fato é que aquilo chamou a atenção de Natanael ao ponto de ele, Nas entrelinhas, dizer assim, Meu Deus, esse homem sabe aonde eu estava, Mesmo sem eu o ter visto. Era como se aquela figueira fosse uma particularidade de Natanael, Que só ele, sabe aquele lugar, Ou aquilo que você faz, Que só você sabe que fez e sabe aonde esteve, Num lugar que de repente você esteve sozinho. E aí chega alguém e diz, Eu te vi lá. E aí você entende, Que só Deus, Só alguém, Que está além da capacidade humana, Poderia saber ou poderia te ver naquele lugar. E por que é que esse texto é importante para mim e para você no dia de hoje? Esse texto mostra a pré-ciência de Deus na pessoa de Jesus. Significa dizer e provar que Jesus sabe da sua existência. Ele sabe onde você está agora. Eu gosto de dizer que Jesus sabe o endereço da nossa casa. E essa é uma verdade. Jesus, ele sabe exatamente aonde você está. E ele conhece toda, Toda a situação que você está vivendo. Ele se importa com você. Talvez você pergunte, Ou deixe escapar um pensamento na forma de indagação dentro de você. Se Jesus se importa comigo, Então por que eu estou vivendo essa crise? Ei, Já parou para pensar que talvez a crise, Não seja simplesmente um lugar de dor, sofrimento, De desconforto? Já parou para pensar que talvez a crise, Seja um instrumento de Deus, Para preparar você, Para as coisas que ele tem, Para realizar em sua vida? Você já parou para pensar que talvez a crise, É um instrumento, Uma ferramenta de Deus, Para levar você a um lugar mais alto, Para acrescentar maturidade e resistência na sua vida. Existe uma história de que o carvalho, É uma árvore que em tempos de tempestade, Ela é praticamente um para-raio, Que o carvalho a cada tempestade que ele sofre, As raízes dele se aprofundam cada vez mais, E então ele se torna mais forte, Para poder enfrentar outras tempestades. Então, eu creio que nós podemos olhar para a crise, Não apenas como algo que nos maltrata, Nos faz sofrer, Mas como um instrumento para nos fortalecer. Talvez a crise que você está passando agora, É justamente a oportunidade que Deus está te dando, Para você crescer e sair do lugar comum, Deixar de ser uma pessoa fraca, Que se abate por qualquer coisa. A crise tem a sua raiz, A palavra crise tem a sua raiz sânscrita, Que é cri, Que significa limpar, Desembaraçar, Purificar. As palavras relacionadas a crise, Como o crisol, E a crisolar, Significam depurar, Purificar. É o processo pelo qual passa o ouro, Quando é retirado das minas, Dos lugares aonde ele vem, Ele vem cheio de impurezas, E então, Ele precisa passar pelo crisol, Para poder receber a purificação, Deixar para trás tudo aquilo que não presta, Tudo aquilo que não tem valor, E então ele vai se tornando no metal nobre. No dialeto chinês, A crise, Ela é escrita com dois caracteres, O primeiro significa abismo, E o segundo, Oportunidade. Da mesma forma, Que a crise pode ser apenas um abismo, Ela também pode ser uma oportunidade, Para você avançar. E mais do que isso, Boa parte de nós, Boa parte das pessoas, Só sabe valorizar o bom, Tendo experimentado o ruim. Muitas pessoas só sabem dar valor, Por exemplo, No seu carro, Quando passaram por momentos, De ter que andar a pé, Muitos quilômetros. Eu sei o valor que tem o meu veículo, Porque eu andei a pé, Por praticamente, Boa parte da minha vida. Eu sei o que é você trabalhar, Estudar, Você ir para o trabalho, Vir para almoçar, Voltar para o trabalho, Depois sair do trabalho, Tomar um banho, Correr para a escola, Enfim, Você às vezes dá quatro, Cinco viagens no dia a pé. Eu sei o valor de um veículo, Porque boa parte, Eu passei sem eles. Eu às vezes, Brigo com as minhas meninas, Porque um dia, Uma delas, Se sentou à mesa para tomar café, E ela falou assim, Ah pai, Hoje só tem leite e pão? Eu falei, Ah minha filha, Houve dias na minha infância, Que só tinha uma xícara de café. Hoje você tem que levantar as mãos para o céu, Para agradecer a Deus, Porque tem leite e pão. E você olha para as crianças hoje, Muitas das crianças não dão valor, Num pote de iogurte, Num pão, Num leite, Por quê? Porque talvez nós vivemos em tempos, Em que as coisas estão mais fáceis, Mas eu vivi tempos na minha vida, Em que aquilo que a gente comia como mistura, Era polenta e serraia, Uma erva verde, Que muita gente nem tem aquilo como verdura. Mas quando a gente passa pela luta, Pela dificuldade, A gente sabe valorizar o que é bom, Agora, Boa parte das pessoas, Que só sabe o que é bom, Não sabe dar valor naquilo que tem. Então a crise às vezes, É um momento da gente ir para um lugar de dificuldade, Para a gente saber aproveitar e valorizar, Os bons momentos, E não desperdiçá-los nunca mais. E mais do que tudo isso, Deus sabe da sua existência, Sabe por aquilo que você está passando, E se importa com você. E uma das demonstrações de que ele se importa, É o fato dele fazer com que você tenha, Pelo menos capacidade para ouvir essa palavra, Para receber essa palavra, Porque essa palavra é uma palavra de ânimo, De conforto e de esperança, De um Deus que vem dizer para você, Filha, Filho, Calma, Eu estou trabalhando, Eu vou tirar você desse lugar de dor, De sofrimento, Eu vou entregar a conquista, A vitória para você. Mas enquanto isso, Confia, Espera, Persevera, Não desanima, Não negue a fé, Continue crendo, Continue acreditando, Continue buscando, Porque você vai sair do deserto, E vai cantar o hino da vitória, Sim, Na sua vida. Porque Deus não esquece dos seus filhos e filhas, Deus não mente, E nem se arrepende daquilo que prometeu, E se ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O problema é que em meio a crise, A gente tem dificuldade para crer nisso, Mas creia na palavra de Deus, Creia, Creia e continue perseverando em oração, E falando em oração é o que nós vamos fazer agora, Vamos buscar a Deus em oração, Para que assim nós possamos, Passar pela crise, Mas dando glória a Deus. Querido Deus, Pai de bondade, Graça e misericórdia, Eu te peço, Conforto o coração daqueles que vivem, Profundas crises, Situações alarmantes, Caóticas, Situações de grande desespero, Avança sobre essas pessoas com o teu Espírito Santo, Abrace-as, Conforte-as, Faça com que elas não desanimem, Não percam a fé e a esperança, meu Deus, Renova as forças dessa pessoa, Que ela possa se levantar, Que ela possa dar um salto e dizer, Em nome de Jesus, Eu hei de vencer, Eu hei de enfrentar essa situação, E sair dela e sair amadurecido, Amadurecida, Meu Deus, Ajuda essas pessoas que estão enfrentando crises ferrenhas em sua vida com a família, Crises financeiras, Crises de relacionamento, Meu Deus, Ajuda essas pessoas, Que elas possam ter fé e esperança, E saber que assim como Jesus viu Natanael, Debaixo daquela figueira, Ele também está vendo essa pessoa agora, No lugar em que ela está, E o Senhor não se esquece de nenhuma dessas lágrimas, O Senhor não se esquece de nenhuma dessas orações, Assim como Natanael soube que Jesus sabia da existência, E da presença dele naquele lugar, Que essa pessoa saiba, Que Jesus está vendo ela, E que Jesus se importa com ela, Meu Deus, É o que eu te peço agora, Em nome de Jesus Cristo, Amém, Que Deus te abençoe, Compartilhe o link da nossa palavra de hoje, E que Deus possa te recompensar, Pela sua grande colaboração, Pela propagação da palavra de hoje, Fique com Deus, Eu estou indo com Ele também.